As vezes os amigos nos atrapalham um pouco, né? Então, por exemplo, esconde-esconde. Esconde-esconde é foda, tio. Eu odiava bater cara, tá ligado? Eu odiava bater cara. Que você falava, lá vou eu! E não tinha ninguém. Eu sou do tabuão, tio. Mais do que o suficiente pra todo mundo morrer, tio. Aí eu saí e falava, mano, acho que pegaram os moleques, tio. Vou pra casa. Sabe outro bagulho que eu curti, eu também nos esconde-esconde? Quando você ia, tipo, se você ia se esconder no lugar, tá ligado, cachorro? Que só cabe você, tio. Não cabe mais ninguém. Tu nem respira mais forte, tá ligado? Pro seu coração não aparecer, o cara fala, ah! Você fica aqui na humilde. Só que sempre tem um amigo seu. Vocês estão ligados? Que o cara tá assim, ó. 88, 89, ele tá assim, ó. Jeová! Eita, Saravá! E aí, mano? Você tá escondido e só cabe você. E aí você tá pensando, Diego, aqui não cabe, Diego. Aí ele tá no desespero, ele olha pra você assim, ó. Há dois minutos ele tá entranhado assim na parada, assim, ó. Aí você escuta, dois cês chegam, dois cês chegam. Tomar no cu, Diego! Porra! Falei que não cabia! Mas pra mim é melhor. É quando você é criança e tá procurando a galera. E tem um adulto. Que também brincava de esconde-esconde. E ele tá voltando do trampo. E ele acha você maneiro, tá ligado? Ele acha você um moleque pelo certo. Aí você tá aqui procurando a galera. Ele tá com a mão na mochila, ele passa atrás de você. E fala assim, ó. O Alex tá atrás do carro. Não era muito foda? Porque você falava assim, ó. Aê, Alex! Atrás do carro! Não era muito doido? Não era muito doido? Aí eu lembro que nesse dia, mano, o Alex deve ter ficado muito puto. Porque eu lembro que ele tava atrás do carro e ele levantou e falou, Caralho! O Alex me achou de lonjão, tio! Pegou outro dia. E aí E aí Depois do carro! ибо E aí E aí E aí O que é isso?